Injustiça é uma coisa que a gente não aguenta, a gente fica nervoso, a gente quer xingar todo mundo E isso não acontece só no mundo real não, no mundo dos desenhos animados isso também é uma realidade Sabe alguns desenhos que a gente vê depois de um tempo e vê que não fez tanto sucesso assim Mas que devia ter dado uma chance a mais pra ele? Pois é, eu resolvi fazer uma lista grandona aqui de desenhos que talvez você precisa dar mais uma chance E talvez, quem sabe, eles tenham o reconhecimento que eles merecem É hoje no Nerd Show Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão, né? Barbarellano Oi Você está preparada pra ser a julgadora desse vídeo, pra saber se esses desenhos devem ou não ter uma nova chance? Eu trouxe vários aqui Eu nasci pronta, né? Porque eu sou a dona da verdade, eu sei de tudo, né? Claro, é exatamente isso que eu espero de você E você também, vai nos comentários aí falando o que você acha Se merece uma chance, se é injustiçado, ou se é assim, tá bom mesmo Mas eu já vou começar esse vídeo com uma carta pesada na mesa Precisamos falar sobre A Nova Onda do Imperador A Nova Onda do Imperador, com certeza, é um dos desenhos mais diferentões que a gente pode falar da Disney, né? Primeiro, porque não fala sobre alguma coisa nos Estados Unidos Você acredita, Barbarellano? Acredito Existe vida fora dos Estados Unidos Acredito E ele foi lançado no ano 2000 Escrito pelo David Reynolds Que, pasmem, foi o mesmo cara que escreveu Procurando o Nemo Então você já sabe que o trabalho do cidadão é muito bom E a ideia foi concebida ali pelo co-criador de Rei Leão em 1996 Que é o Roger Allers E vamos refrescar a memória aqui A história do Cusco, né? Que é um imperador que todo mundo faz o que ele quer Ele tem todas aquelas coisas de Ah, eu quero construir uma piscina ao custo de destruir a casa das pessoas E não tem problema nenhum Amanhã, na minha festa de aniversário Quando eu ordenar, sua cidade vai ser destruída Pra virar isso aqui E é isso que vai acontecer E tem um pessoal ali que fica confabulando contra ele lá no palácio, né? Ele não vai se livrar de mim assim tão fácil Quem esse vermezinho ingrato pensa que é? E nesse bolo a gente coloca a Isma Que é uma véia caquética Que transforma ele numa lama por causa de uma porção lá que ela colocou na bebida dele Falando assim, você pode pensar assim Ah, beleza, mais um desenho da Disney Tô falando sem querer ofender Mas, gente, eu não sei o que os caras americanos arrumaram Mas a dublagem brasileira é uma das melhores dublagens de desenhos animados que eu já vi na minha vida O que é que esse cara tá falando? Ele não vai mais fechar essa matraca? Porque eu não sei se vocês lembram Mas quem dubla o Cusco é o Celto Mello Essa é a história dele Bom, aliás, minha história E ele é um bom dublador, viu? Nossa senhora É cada coisa da dublagem brasileira que eles colocaram que é sensacional O Pátia, que é o cara lá que vai ajudar ele a ter aquela epifania, né? Oh, meu Deus, a lição do episódio de hoje do He-Man É o Humberto Martins Que diz a lenda que ele foi dublado de camisa em Barbarelando É a primeira vez que a gente vê ele de cara Me envolvi sabendo disso É um mero espectador que vai sentar na plateia e vai se deliciar E tem também o Kronk, que é feito pelo Guilherme Briggs, gente Nossa, mas é o Kronk Ele é muito bom Tanto é que eu acho que depois tem um desenho só do Kronk, né? Se eu não me engano, passou na Disney e tal É muito bom O filme não chegou a dar prejuízo, né? Mas, tipo assim, investiram 100 milhões de dólares nele E ele só teve bilheteria de 169 milhões de dólares Tudo bem, é 69 milhões ali Mas se você parar pra pensar, não é um grande lucro, assim Do jeito que a Disney sempre espera que seja feita, né? Ali com todos os desenhos e animações dela Mas em comparação com outros filmes A nova onda do Imperador nunca é lembrado E eu acho que deveria ser, Barbarelando Eu também acho É muito bom Você depois fala o que você acha sobre ele Gente fina Agora vamos falar de um desenho que Eu tenho quase certeza que só eu que vou lembrar desse desenho Porque ele é muito maluco Mas ao mesmo tempo que ele é maluco Ele é muito bom Vamos ver se vocês adivinham, hein? Ele passava no Bom Dia e Companhia em 2005 Ele passava também no Cartoon Network Quer chutar, meu Brasileiro? Não Então tá bom Quer chutar a audiência, por favor? Sim Não Não vendo aqui os comentários Não, ninguém chutou Estou falando de Megas XLR Você lembra? Então, o que aconteceu? Em 2002, o Cartoon Network fez como se fosse uma exibição pilota de alguns desenhos Pra ver qual que é aquele que ia pegar Que o pessoal assim É esse aqui Vamos assistir esse negócio aqui E ele acabou sendo o mais assistido E a história do desenho é a seguinte Se passa em 3037 Que tem uma raça alienígena ali Que tá tentando detonar a Terra Aí o pessoal consegue roubar um dos robôs gigantes desses alienígenas Pra poder mandar pro passado Pra eles poderem ter uma vantagem ali Mas era pra mandar pra dois anos antes, né? Mas eles acabaram mandando lá pra 1930 E o robô fica meio que perdido lá Sem o pessoal saber o que que é O que que tem nessa pilha aí, hein? Sei lá Tá aí desde que esse lugar abriu na década de 30 E tu nunca mexeu, rapá? Não, eu ando ocupado com minhas obrigações sociais Sabe como era? Nunca te vi sair do ferro velho Ah, mas eu saio Eu tenho meus compromissos Aí um cara que é um mecânico Mas que é bruto, sabe? Que nem aquele pessoal aqui do Pimp My Ride Acha esse robô Caraca Que que é isso? E começa a modificar ele E transforma a cabeça desse robô Num carro tunado Era nisso que estava trabalhando todo esse tempo? Aí a moça vem do futuro E descobre que ela não consegue mais pilotar o robô Porque o cara modificou E só ele que jogava videogame muito bem Consegue pilotar esse robô E bater nos monstros e tal Eu sei que é a coisa mais maluca Que vocês ouviram na vida aqui de história Com certeza, né? Só que o desenho é muito engraçado As piadas são muito boas Me escutem! Precisamos do Megas Pra reverter uma invasão alienígena Em um futuro distante Tiramos esse robô dos Gloft Uma raça adiantada Que conquistou a Terra Pra usar contra eles Hã? E com certeza Megas XLR Merece uma chance De ser assistido novamente Que o pessoal vai gostar Apesar de ter lutado bem Vou ter que te destruir agora Então venham Lula Lelé Mandem A UDM Caramba Isso não é bom Escória terrestre Prepare-se para o fim A escória terrestre tem um ditado Quanto maior a altura Maior a... Agora nós vamos falar de um desenho Que só eu gosto mesmo Babarelando Esse aqui Eu tô até me expondo demais Ao falar desse desenho Seja vulnerável, Renan Eu vou ser vulnerável Babarelando É um desenho Que eu gostava muito Que passava no Fox Kids Eu acho que ele não chegou A passar na televisão aberta Mas ele é inspirado Em um mangá Lá do Japão Que foi publicado Entre 1979 E 1987 Ou seja Um super sucesso Você já deve ter visto A carinha dele por aí Sem saber que tinha um anime E passou aqui por volta de 2002 Que é Músculo Total Você lembra? Filhões do espaço vieram avisar Músculo Total E a raça humana querem liquidar Músculo Total A cara da Bárbara também O único sentido Que faz ter esse desenho aqui É se você fosse fazer Uma publi agora E é por isso Que usando o cupom Nerd Grandão Você ganha 15% De desconto Nesse Whey Protein Viu? Pois é, Babarelando Antes fosse, né? Mas é de verdade mesmo O que que é, gente? Esse é um desenho Sobre o Kid Músculo Ele é um cara Que é filho do Rei Músculo E mora no Planeta Músculo É um desenho de luta livre Sabe daqueles do WWE Wrestling Não sei o que e tal Daquele povo Que dá uma cadeirada nos outros Finge que machucou E fica Um dia eu sonhei Que não sei o que Sabe? Eu sei que tá parecendo Que é uma bosta no desenho Mas na verdade O desenho é muito bom Porque é muito engraçado Ele é uma grande piada Ele é muito divertido Ei, pai O que é, filho? Eu acho que eu rasguei A minha calça Dá uma olhadinha pra mim Rasgou a calça? Certo E aí tem muitas histórias, né? Na verdade O Kid Músculo Quer ser o novo rei Do Planeta Músculo Porque ele tem que, né? Alguém tem que suceder O pai dele Aí ele tem a marca Do músculo na testa Que ele fica grandão E ganha superpoderes Ah, Babarelando Tá me julgando aqui Eu tô me sentindo Intimidado Esquece que eu falei Desse desejo Bom Mas aparentemente Ele fez um certo sucesso sim Principalmente lá no Japão Por conta do humor Porque o humor do japonês É meio pastelão também Sabe? É um negócio meio diferente Eu sou a única mãe Que se orgulha do filho Soltar pão Então é assim que quer Muito bem Tome isto Eu te devolvo isso Dá pra você ver Ele teve até jogos Teve um jogo pra Nintendinho Em 1985 E um jogo pra Playstation 2 Eu sei que a maluquice E muita gente não viu Porque era só na TV Por assinatura Ou a miau Daquele jeito Mas dá uma chance Com esse desenho Que esse desenho É porreta Você vai gostar Eu nem sei se eu vou falar o próximo aqui Eu vou brelando Qual que é Renato? Não vai ser pior do que Que músculo total Ó Eu vou falar Mas só Se o pessoal se inscrever E der joinha Aqui no canal Tá? Porque Eu tenho que ter um incentivo Aqui pra me expor Porque eu já fui muito exposto Pelo aqui de músculo Vou falar de outro anime Inspirado em um mangá Que foi lançado em 1995 Que é Super Pig Você lembra? A Barilão já fez uma cara assim Hello, dark is my only friend Não, é porque I got it out in the world É porque eu nunca ouvi falar Super Pig? Passou um tempinho ali na TV Globinho A hora que eles estavam trocando a programação E sobrou um espaço E eles passaram o Super Pig O que que é o negócio? É a história de uma menina Que ela achou um porquinho amarelo Que por acaso Tá pra ser o rei Ou alguma coisa assim Do planeta dele É só as coisas malucas Nós estamos aqui hoje Esse porquinho Deu pra ela Como se fosse uma relíquia Que é o nariz de porco E essa menina E essa menina consegue se transformar Num porquinho rosa Com superpoderes E salva o mundo Eu acho que eu vou ter que ir no psicólogo Depois desse episódio Deixa eu tomar uma água aqui Gente Vocês não me dão licença Por favor Porque eu tô me sentindo muito exposto Sabe? Que legal Lá vamos nós E conforme o desenho vai desenrolando Você descobre que na verdade Grandes figuras históricas Foram os defensores da terra Foram os Super Pigs também Sabe? Até de arqueologia Mostra uns porcos lá É uma loucura que só Mas o desenho em si Era divertido Ele passou na TV Globinho Que nem eu falei um tempo E passou também na Fox Kids A Fox Kids Ela gostava muito De testar esses desenhos Meio maluco Pra ver se pegava Vamos ver se eu entendi Vai, vamos lá Essas explicações Dos desenhos Que você tá dando aqui Sim É uma tentativa De convencer as pessoas A dar uma segunda chance Pros desenhos Certo? Exato, exato Tá bom Eu estou conseguindo? Não Ah, então tá Então vamos pro próximo Que legal Como é que eu saio desse desenho? Agora nós vamos ter que entrar Numa categoria espiosa aqui Que são os desenhos Que os meninos Não admitiam que assistiam Mas eram legais pra caramba E se você teve um preconceito Bobo na época Você tinha que assistir Por exemplo Rantaro Rantaro, vem aí Rantaro Estamos juntos Conseguimos Só o seu fã Isso você lembra, né Meu brother Sim Rantaro A música era muito bonita Somos loucos Por semente Você cava tunis melhor que qualquer Então, Rantaro foi baseado Em um mangá de 1997 Que virou um anime Posteriormente Nos anos 2000 Passou no cartoon Passou no boomerang Mas ficou conhecido mesmo Quando ele passou Na Rede Globo Ele de fato Ficou muito famoso Lá no Japão Mas ele era considerado Um desenho Meio que feminino Aqui no Brasil O que deixou muita gente De fora De assistir E aproveitar um pouco Do desenho Que contava a história Sobre os hamsters Da Laura Que era a menina lá E vamos lembrar os nomes Dos hamsters todos Vamos ver Tinha o Biju O Chefe A Pashmina A Penélope O Jojo O João O Aurélio O Panda O Soninho E o Tureco Você lembra do Tureco? Aquele que teve um treco? Não, não Tinha o Mauricinho E o Toquinha também Mas fez bastante sucesso Lá no Japão E teve até jogos Um jogo pra Game Boy Color Nos anos 2000 E um pra Game Boy Advanced Em 2003 Teve até um jogo Pra Nintendo DS Também Em 2005 E o anime Teve 12 temporadas Ou seja Durou bastante tempo Mas tem mais um desenho Que o pessoal não assistia Que merecia estar Meio que no panteão Ali dos desenhos Muito bons Que na verdade Também era um anime Que era Sakura Card Captors Volte a Fama 1000 De que merece Carta close Você lembra disso? Sakura era um dos melhores Animes que tinha Nossa senhora Sakura era muito da hora Pra vocês lembrarem um pouco Sakura Card Captors Contava a história De uma menina Que abriu um livro E que várias cartas Começaram a se espalhar Pelo mundo Só que essas cartas Se transformavam em monstros Que tentavam atrapalhar O mundo lá Sabe? Eles ficavam por aí Fazendo as coisas deles O que foi disso, hein? Aí cada carta Ela podia usar Pra dar uma habilidade pra ela Tipo carta de voo Carta de, sei lá De força Carta de um monte de coisa Como se fossem Os talismãs do Jack Chan Será que a gente pode dizer assim? Eu encaro como uma versão Diferente Aquela parte de customizações Que tinha tipo Pokémon, Digimon Que cada um tinha um monstro Cada um tinha um poder, sabe? E só o fato de ser uma menina Afastou muita gente De assistir o desenho Sendo que ele era sensacional Porque tinha um pouquinho De romance e tal Mas isso é É meio que um nicho De mercado ali Que tinha esses desenhos, né? Mas com certeza Sakura Card Captors Era muito legal Tanto é que Eu gostava muito De acompanhar Pela revista Dragão Brasil Que tinha até um modelo De jogo lá De RPG Pra jogar o jogo Da Sakura Card Captors Era muito da hora Você gostava, né? Mora? Gostava Sakura Card Captors Era sensacional Agora vamos para o ano De 2002 Para um próximo desenho Que encaixava também Nessa categoria Tinha essa certa dificuldade Por ter uma protagonista feminina Mas esse aqui, gente Era bom demais Que era Que impossível Chama, liga Que eu sou sua amiga Oh yeah Sou garoto e sou legal O mundo eu vou livrar do mal Não me pare Que eu sou Kim Possible Tudo bem Que se eu tivesse cantando A versão de abertura Realmente espantaria Algumas pessoas De assistir, né? Mas tudo bem Esse desenho Conta a história Da Kimberly Que é uma adolescente Que tem os dilemas Da vida dela Mas ela ainda É uma agente secreta Que tem que derrotar Um vilão E ela tem um amigo dela Que é o Ron E tinha o Rufus Que era uma toupeira careca O desenho passou tanto No Bom Dia e Companhia Como na TV Globinho No início dos anos 2000 E ela é a segunda série Em desenho mais longo Da Disney Com 87 episódios Só perdendo pra Finas E Ferb Com 122 episódios O desenho, na verdade É bem da hora Eram muitas aventuras E eu acho que a gente Tem que dar uma segunda chance Pra Kim Possible Porque quem não assistia Na época gostava bastante Se você não assistiu É porque não bateu a cara ali Mas eu aposto Que se você assistir Com certeza Você vai gostar O que torna esse Um desenho muito injustiçário Qual é o problema? Chama, liga Que eu sou tua amiga Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Muito dessa lista E de segunda a sexta Às 7 horas da noite Eu volto com mais um vídeo Quentinho, fresquinho Crocante Pra vocês Então, adeus Tchau